O mundo gamer no Brasil está ligado a mil, já que entre os dias 10 e 14 nós teremos a Brasil Game Show, o maior evento gamer da América Latina, que está ocorrendo em São Paulo no Expo Center Norte. O evento promete trazer grandes produtoras, distribuidoras, games incríveis e memórias inesquecíveis. E nós, a central, marcamos presença no evento e agora nós vamos te contar todos os destaques da BGS 2018. Então pega o seu ingresso, arruma o seu lanche basicão para levar no evento e vem comigo. Logo na entrada do evento você já é jogado para o hall principal com enormes estandes cheios de games e atrações diversas para você aproveitar. E agora a gente vai debulhar cada uma delas para você planejar quando for para o evento. A Ubisoft e a Warner se juntaram em um único estande e trouxeram um palco enorme cheio de Just Dance 2019, com muitos dançarinos e dançarinas, para você se divertir e requebrar esse esqueleto gamer na frente de todo mundo. Além disso, temos outros títulos de peso da Ubisoft no estande, como The Division 2, Rainbow Six Siege e For Honor. O estande também trouxe uma demo jogável de Resident Evil 2 Remake, LEGO DC Super Villains, FIFA 2019 e também uma demo exclusiva de Hitman 2, incluindo até mesmo a presença do próprio agente 47 na BGS. Por questão de segurança, é melhor não irritar o agente, né meu povo? O Black Desert Online marcou presença novamente na BGS desse ano e trouxe um estande enorme cheio de PCs para você aproveitar esse jogão, incluindo diversas promoções e convidados para o estande. Destaque para esse dragão maneiro na entrada do estande. A Activision trouxe o tão esperado Sekiro, Shadows Die Twice, com uma demo jogável no próprio estande da empresa. Fora isso, Call of Duty Black Ops 4 também marcou presença, com um palco incrível e vários PCs para testar. Destiny 2 Senegados também estava no estande da Activision e liberou várias gameplays para a galera. O Ponto Frio trouxe um mega fliperama na BGS, lotado de máquinas de arcade, para você se divertir como uma criança com um cartão sem limites no Playland. A Piticas também teve vários estandes da BGS, mas o seu estande principal trouxe uma loja gigantesca, cheia de roupas e atrações, que incluíram arco e flecha e armas do Overwatch para você tirar foto. A Playstation teve um estande enorme bem no centro da BGS e trouxe diversos games, como o PES 2019, Sekiro, Shadows Die Twice, Ace Combat 7, Dreams, Call of Duty e o tão esperado game de zumbi Days Gone. É um prato cheio para quem está afim de testar esses games antes do lançamento. Fora isso, também tem uma seção enorme de VR, a realidade virtual do Playstation, com games como Blood Proof, Beat Saber e Ace Combat 7. A Microsoft também estava na BGS nesse evento e o estande da Xbox estava incrível, com games como The Division 2, Forza Horizon 4, Assassin's Creed Odyssey, Gears of War 4, Sea of Thieves, Fortnite, Tomb Raider e os games mais cobiçados da BGS, trazendo uma gameplay de Devil May Cry 5, Jump Force e também o tão aguardado Kingdom Hearts 3. É só jogaço na Xbox esse ano, hein? Ah, eu nem falei, mas também está tendo show ao vivo com dançarinas no palco da Xbox, então fica de olho. O estande da Nintendo trouxe um concurso de cosplayers incríveis que vale a pena conhecer e ficar de olho, beleza? A Dash trouxe um estande cheio de PCs Gamers para você se divertir, assim como a Logitech que também trouxe PCs Gamers e um palco de esportes com telão ao vivo. A Razer mostrou algumas relíquias gamers em seu estande, bem como um carro da Stock Car no meio da feira. Além disso, tivemos vários PCs monstruosos e DJs ao vivo tocando só música boa. A Samsung fez questão de trazer mega televisões e mega setups em seu estande da BGS desse ano. Magic the Gathering Arena teve um estande enorme e cheio de PCs, assim como também tivemos no estande do Mixer, que trouxe streamers e PCs incríveis. A Cube TV também montou um palco enorme e promete trazer streamers para a feira. A Nvidia trouxe Battlefield V em seus PCs monstruosos para você poder testar com amigos e no estande da Corsair você pode jogar Overwatch e outros games nos PCs da empresa. A HyperX teve um estande simplesmente lindo e olha, parecia até uma placa-mãe de verdade, cheia de games incríveis e filas pequenas, então vale a pena conferir esse estande. Até porque estande sem fila é simplesmente delicioso, não é não? Ah, e falando em delícia, vamos falar a real, vai ter uma hora que você vai ficar com fome no meio da BGS e vai precisar repor as energias, correto? Por isso não se preocupe, pois o evento conta com uma praça de alimentação enorme e cheia de opções para você aproveitar. Agora, assim, se você for que nem eu e a Lara e for um Peter Parker da vida, que não tem dinheiro para nada, não se preocupe e hashtag fica a dica. As lojas americanas estão com um estande gigantesco na BGS desse ano e cheio de comes e bebes baratíssimos. É sério! Se você tiver fome e não tiver grana, as lojas americanas vão salvar o seu rolê. Ah, e qualquer coisa, lembre-se que também temos vários estandes da Cup Noodles espalhados pela BGS. E qualquer coisa, é só comer um macarrone de potinho que a sua fome vai sumir. Fome! Cup Noodles! No fundo do evento, nós temos uma sessão inteira dedicada a games indies do Brasil e acredite ou não, mas tem muito game legal esperando para ser descoberto por você nesse corredor. Então dá uma volta lá, beleza? Além de games, também tivemos grandes plataformas como o YouTube Gaming, que teve um estande gigantesco e cheio de PCs, além de gente famosa para você conhecer ao vivasso. Junto do estande da Twitch, que também trouxe entrevistas com convidados exclusivos da BGS 2018. Por ali você também tem o estande do PUBG, com vários PCs para você poder jogar, e também o estande da Lidia, que tem esse dragão gigantesco chamando bastante atenção. Outra dica é no estande da Pichal, que trouxe vários games para você testar, e o melhor, sem fila. Para fechar com chave de ouro, não se esqueça de conferir o Brasil Game Cup, campeonato gamer que vai rolar na BGS, com direito a uma arena gigante para você acompanhar cada detalhe. E antes de sair do evento, não se esqueça de passar nas lojinhas da BGS, que estão lotadas de funcos, colecionáveis e muita coisa gamer incrível para você comprar, beleza? Bem, depois dessa debulhada gostosa da BGS 2018, agora você já sabe quais os destaques, dicas e como se virar no evento. Agora é só marcar presença no maior evento gamer da América Latina e aproveitar os cosplayers, convidados, amigos e é claro os games da BGS 2018, aqui em São Paulo, beleza? Nos vemos na BGS desse ano, meu povo! Amém! Amém!